Pronto galera, começando aqui, falar um pouquinho sobre... Dá pra ouvir? Tá tranquilo? Falar um pouquinho sobre Django Migrations, né? Quem sou eu? Renato, lá de Recife. Eu sei que meu sotaque não passa muita credibilidade, mas acreditem em mim um pouquinho quando eu falo. Eu tô trabalhando na minha empresa, LabCodes, que a gente faz software para os outros. A gente não se apega, né? Membro do PugPE, como vocês podem ver aqui na camisa. Organizei a Python Nordeste agora em 2013, em maio. Henrique tava lá, Bernardo, Ducão. E já mandei e fui respondido pelo Guido, um e-mail. Então, quem não teve isso morra de inveja. Pronto. Quem aqui trabalha com Django? Massa. Quem já precisou alterar um model do Django? E quem nunca precisou? Quem já fez, teve o DBA lá, contratou, pagou sete pau pro cara. E o cara nunca precisou alterar a model e, se precisasse, ele fazia os alter tables lá e tudo mais. Pronto. Na descrição da palestra, eu falei que nem tudo são flores na terra dos ponens cor-de-rosa, né? Dos unicórnios cor-de-rosa. Django não faz o alter table, não fazia. Não conseguia, né? Aí, o Andrew Goodwin, ele criou o South, certo? Que provê a migração do banco de dados, ele cria funções de transição. A maioria das vezes bijetoras, ou seja, você pode ir, voltar, certo? Entre os estados do banco de dados, certo? E todo mundo usa. Não é bem assim, né? A gente tem aqui o... Eu não sei pronunciar o nome dele. O cara tem 198 commits no core do Django. E quando o Andrew tava lá perguntando como é que seriam as opções dos comandos do migration, ele falou, é, eu nunca usei o South. Em vez disso, eu tenho alguns scripts, painful scripts, dolorosos, pra fazer minhas migrações. Aí, começou a perguntar um monte de coisa, tipo, perguntando se o South fazia isso, que faz normalmente, né? E quando eu submeti a palestra, eu pensei, ah, vai ser uma palestra só pra iniciantes. Não, mas tem gente que saca de Django, que desenvolve Django, que não usa o South, certo? Tem um pouquinho de medo de deixar as migrações de dados na mão dos outros, mas eu confio mais no Andrew do que em mim, né? Aí, vamos lá. O South, ele tem cinco anos de experiência. Antes do Django lançar a sua versão 1.0, já existia. Acho que foi a feature mais pedida nesses anos todinhos de Django, foi a galera fazer a migração do Django por si, né? No caso, botar o Django pra fazer alter table. Tem alguns erros e acertos, feito o Andrew fala nas palestras deles, eu assisti bastante palestras dele pra poder fazer a minha. E ele fala que, tipo, tem coisa assim que o South daqui a dois anos não vai conseguir mais fazer. Tá ligado? Tipo, porque... O aprendizado dele na alteração de esquemas, né? E foi tempo de refatorar, né? E ele criou o Django de B-Migrations que ele já tava fazendo antes do Kickstarter, né? Vou falar um pouquinho do Kickstarter. Eu acredito que em março, abril de 2013, ele criou esse Kickstarter com a aprovação da galera da Django Software Foundation e dos Core Commiters, só que eles não receberam nada por isso. E ele tava esperando conseguir 2.500 libras, que conseguiu em 65 minutos, né? 65 minutos alcançou, a galera pagou. E ele, no final dos 14 dias, que foi o que ele propôs lá, ele tinha conseguido esse valor aí, 17.952 libras, no caso, né? E pra isso, ele teve que fazer backport pro South, das features que ele ia fazer no Django, certo? E começar a dar suporte a outras bases de dados. Ele começou a botar, tipo, metas lá. Consegui isso, eu vou dar suporte a... O MySQL ele já tava dando, mas tipo a SQL Server, ou a Oracle. Tanto é que um dia desse, ele tweetou um negócio desse assim. I'm about to go to install Oracle, if you don't hear from me again, blame my Kickstarter bakers for putting me up to this. Certo? No caso, ele já tava fazendo... Ah, valeu. Já tava fazendo... Acho que isso aí foi agora em agosto. Já tava fazendo o port do... do DB Migrations pra Oracle e SQL Server. Certo? E Django DB Migrations, né? É... O que é que ele se propôs a fazer? Melhoria no formato das migrações. Eu vou mostrar uma migração agora pra... pra vocês como é que ficou. Ficou muito mais limpa. Não tem aquele... JSON lá, que ele bota todo o estado do banco de dados. Ele simplesmente criou funções, Python pra isso, certo? Que fazem as migrações sem precisar daquele... daquele estado todinho que ele guardava lá nas migrações, certo? O Rebase, que ele disse que já trabalhou em projeto de mais de mil migrações, que ele não tinha por que voltar. Aí ele... Ainda não tá implementado isso, mas ele tá fazendo pra o 1.7 de... No caso, você chegar, escrever uma nova migração, número 999 e apagar todo o resto. E ela vai ser a initial. Certo? E o merge, que é uma coisa que dá muita merda hoje. Você tá trabalhando com duas pessoas, fazem uma feature no mesmo... na mesma app. Quando vai da merge, tem dois com o mesmo índice lá. E... Oi? É. É. É, exato, exato. Atualmente... Atualmente, não. O que é que ele vai fazer é... Que ele tá... Ele criou a... O conceito de dependências agora. Certo? Ele agora, na migração, ele referencia a anterior. Certo? Se você quer alterar o... O caminho disso, você pode chegar lá e mudar. Não, ó. Eu quero que a anterior seja essa agora. Tipo, a... Não é... Eu tô na migração 4, eu quero que a anterior seja a 2. E eu... Não tenho certeza, mas eu acredito que ele começa a ver as migrações de baixo pra cima. Aí chega e volta, no caso. Entendeu? Ah... E tipo, isso aqui vai ser uma feature muito legal porque o... 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 E o Workflow agora, né? O SICDB está depreciado no 1.7, certo? A gente vai parar de usar ele aos poucos. Ainda está lá, mas não vai ser o padrão, certo? A gente vai usar o Python, manage.py, migrate, que ele vai gerar todas as tabelas e tudo mais. E para fazer a migração, tem o makemigrations, myapp. No caso, bota sua app lá, eu acredito... O comando merge ainda não existe na branch que eu baixei. Acho que há dois dias ele começou a implementar as otimizações das migrações, porque ele está... A detecção da migração também foi uma coisa que ele vai melhorar no DB Migrations, né? Pronto, aí, sim. O Workflow continua o mesmo. Você cria o seu projeto, dá o migrate, ele cria todo o banco de dados, aí você cria a sua app, faz o makemigrations com o seu model e tudo mais, né? Aí ele cria a migração lá e você migrate, certo? Volta para o migrate lá e ele roda, tipo... No console ficou muito mais clean também, certo? Ele não passa tanta informação, fica... Botou até umas coreszinhas, negócio lá. Para você conseguir ler o log disso também, certo? E aqui tem uma migração no estilo novo, certo? É só isso mesmo. Vocês veem, ele não tem aquele... Pad de estado aqui, o JSON que ficava aqui embaixo, o dicionário, certo? Tem aqui as dependências, que no caso, como eu criei... Essa foi inicial. Ele não tem dependências, certo? E as operações que ele faz, uma lista, emigrations, pronto, create model, com fields e tudo mais. No caso, ele criou o ID e o char field aqui. Certo? E no caso, foi só um model, um my model que eu criei, com um atributo ATTR aqui. Certo? É muito fácil de ler, certo? Muito tranquilo de ler ela, as migrações. E... É porque eu não estou com ela aqui, mas você fica com as dependências aqui. Vamos supor, você está na migração 3, a dependência é a 2. Certo? Ficou muito mais organizado. E você pode inserir dependências lá, certo? Vamos supor, aí eu quero que duas migrações minhas sejam dependências no mesmo nível. No caso, eu quero fazer o merge na mão, por exemplo, assim, entendeu? Você aponta as duas migrações como dependências dela. Data migrations. Foi uma coisa que ficou legal por um lado, porque vai ficar, né? No caso, ele está implementando isso ainda. Mas eu achei meio estranho, porque você passa agora código Python ou código SQL como string. Você faz migrations, run SQL, parênteses, passa a string lá, aquele string de múltiplas linhas, certo? E atola código SQL lá. Ou então, o código, você vai dar o run Python e faz suas migrações, no caso, como você fazia no forwards e backwards do self. Certo? Ele está desse jeito agora, certo? Também não está implementado ainda. Uma coisa que ele prometeu até 1.7. Ele estava tentando para 1.6, mas agora não vai dar, vai cair no 1.7 mesmo. O que deram merge foi só o esquema das migrações mesmo, você fazer a migração. Tanto é que eu vou tentar mostrar alguma coisa agora. Deixa eu passar aqui. Tem alguns problemas, né? Documentação está horrível ainda. Ele não explica, tipo, se ele já tem ideia de tudo que ele vai implementar, ele poderia explicar o que vai existir ainda e tudo mais. Só que para eu descobrir que não foi implementado, eu tive que olhar o código ainda lá da documentação e ver que não tem o merge ainda. Não tem o... Eu tentando fazer, eu fazendo a palestra, chego lá, não. O merge está horrível, o merge. Eu pensei que não existe ainda. Certo? Ele não botou muita coisa na documentação, não botou muita coisa no fluxo. Tive que usar mesmo, entendeu? E está quebrando muito a PEP8. Eu tenho um pouquinho de frescura com isso. E, por exemplo, parâmetros, ele está passando o igual. O parâmetro, o valor do parâmetro, está passando espaço entre o igual, certo? Coisas pequenas que ele está criando, está criando, tipo, aquela migração que eu mostrei aqui. Ela, isso aqui tudinho, foi single line. Está muito ruim de ler. Eu tive que quebrar para botar ela no slide. Mas era uma linha só que ele estava botando. E isso aqui, pronto, ele está botando espaço aqui no meio, está ligado? Para código autogerado, ele já poderia fazer certo, né? Eu acho que ele não se preocupou com isso agora, mas... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho de migrações. Deixa eu só um momento aqui. Esse é o Migrate rodando, certo? Não. É, running migrations, no migrations needed, certo? Deixa eu só criar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Uma coisa interessante é o tamanho dos settings do 1.7. Dá para ver alguma coisa? Muito pequeno. Diminuíram bastante. Pronto. Rodei a migração, criou o Migration for My App. Criando quase tudo single line ainda. Com esses espaços aqui, que quando você salva, ele dá alguns erros. Deixa eu ver se eu consigo fazer um com dependência. Migrou aqui. Só isso aqui de log, o novo. Deixa eu só criar uma nova aqui. Ele pede o default. Criou aqui, né? Criou. Dependências, aquilo que eu falei. Ele dá My App Initial. E a operação AddFiled. E adicionou o IntegrFiled. Muito mais simples do que era o South. Do que é o South ainda hoje, né? Oi? Não. No caso... Deixa eu mostrar aqui. Aqui é porque ele criou o model, entendeu? Aí é diferente a função que ele estava usando. Mas, até o Andrew falou, e se você for louco o suficiente, você pode fazer as migrações na mão agora. Programar isso. Sem precisar rodar o... Ele já mapeia a operação reversa? Oi? Ele já mapeia a operação reversa? Pronto. A questão é que ele não cria mais... Porque o South, ele cria funções. No caso, você roda o script lá. É uma função de transição. O script inteiro é uma função de transição. Agora, ele criou métodos... No caso aqui, classes Python. De transição. De transição, ou seja... Eu não tenho nem certeza se ele guarda essas... Essas... Como o South faz, que ele guarda numa tabela lá de migrações, certo? Toda migração que você faz, ele salva no banco e tudo mais. Eu... Pelo que eu vi, pelo que eu estava lendo, ele não guarda mais nessa tabela. Não existe mais essa tabela. Tudo é add file, delete file, entendeu? Tá, mas se eu estou na migração 2, vou voltar para... É a operação reversa. Sim. Pronto, eu acredito que ele faz tudo por essas dependências aqui, entendeu? Ele vê o histórico por essas dependências. Entendeu? Ele simplificou bastante. Tipo, está muito mais inteligente o migrations agora. Certo? E o migrations está rodando porque ele conseguiu implementar também o... O novo detector de esquemas do Django, certo? Acho que... Não me lembro exatamente o caminho que é, mas é... Esquema... Realmente eu não lembro agora, mas... Hã? É, esquema editor, isso. Pronto. Até a galera reclamou do nome, mas... Ele conseguiu implementar esse módulo no Django que permitiu ele fazer as migrações. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E o que vai acontecer com o South, né? Está para lançar a versão 1.0 e o rebase, que é aquele de apagar as migrations anteriores, vai ser a principal feature que é diferente da que a gente está usando, que é o 8.2 agora. No caso, ele está só aperfeiçoando o 0.7, que é o que ficou mais estável recentemente, para fazer o release do South. Só que, como ele ganhou muito dinheiro, ele vai dar o backport de praticamente todas as features novas do DjangoDB Migrations, para o South também, entendeu? Para as pessoas que não vão usar o Django 1.7 conseguirem usar as coisas do Migrations novo. Não entendi. Sim, é. Já não precisa mais do South. Por quê? É, aí eu já não sei ainda. Não cheguei. É, realmente não sei. Agora, alguns links úteis, né? A documentação oficial está aqui, no Topics Migrations. Tem os commits dele, porque eu ia botar o pull request dele, que é 300 e alguma coisa lá. Só que ele ainda, agora ele ainda está fazendo, depois do pull request, ainda foram mais de 50 commits. Ele está trabalhando três dias por semana, oito horas por dia nisso, atualmente. E tem o blog dele, que é o AiraCode, com o DjangoDiars, que ele fala só sobre a implementação do DB Migrations. Que é coisa bem interessante de se ler mesmo, assim, para quem quer entender como é que está acontecendo o processo. E é isso. Alguma dúvida? Beleza. Então, foi isso que eu falei, tipo, não está implementado ainda, mas ele, você vai rodar, uma coisa que eu achei meio estranha, assim. Você vai rodar, é como se você fosse dar um eval no código Python, num string que tem código Python naquela string, entendeu? Ou, então, um eval no SQL, dar um executar SQL lá, entendeu? Aí, você pode criar novos objetos lá, entendeu? Pode fazer tudo que você poderia fazer naquela função forwards do self. Você pode fazer, agora você passa como string. Eu não entendi qual foi a decisão de design que ele teve nisso. Ele guardava, literalmente, o estado lá no dicionário. Não, eu não sei. Não, ele estava... Tanto é que ele não implementou, ele mostrou como decisão tomada já, assim, no último blog post dele. Não consegui. Nessa parte da migração dos dados, que tipo de código você coloca na direção de, sei lá, faz um novo, entidade, muda esse saldo? Você tem um exemplo? Ele mostrou... Pronto, deixa eu só mostrar aqui, rapidinho. O exemplo canônico é transformar uma coluna de dados para textar. Pronto, aqui ele está criando um... Tipo, o código que ele mostrou aqui foi... Oi? ele criou um livro só e deu um filtro no caso ele deletou os que tinham de 2006 e criou um com 2014 tem ainda um atributo pelo menos no runesql state operations ele explica um pouquinho aqui no post dele basicamente é isso nada muito diferente do que ele fazia antes alguma dúvida as migrações do sal me ajudam um pouco a história do convidado muito bem resolvi migrar agora vou usar o DB migration como é que a migração do sal como é que eu faço como é que eu corto isso pronto o DB migration só vai estar no ar na versão 1.7 certo chegamos lá foi legal gostei achei a proposta muito legal e vou virar o DB migration sim eu tenho lá 54 migrações eu meti no modelo lá da minha app lá pronto eu acredito que você vai poder gerar as migrações pronto gerar as migrações pensando aqui eu não cheguei a usar porque tem muita coisa que não está implementada eu usei para criar migrações mesmo entendeu mas pensando por alto aqui você cria as migrações e roda o fake é porque como como pelo que eu vi também ele não pronto essa é a questão do rebase eu não entendi eu não entendi se eu ser compatível com esse tema se fosse eu eu pego só porque a diferença é importante por causa de eu que eu quiser é voltado sim 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 é pronto dá para você continuar com o salvo porque ele vai justamente portar isso entendeu é eu não entendo não sei ainda como é que vai ser a questão do comando migrate que tem no salvo e agora vai ter no jungle mesmo é exato o sync justamente o sync db ele vai deixar de existir mas será que seria um problema nisso porque se você encontrou de versão você pode projetar uma versão do seu software e você vai fazer um rebase da migração para poder analisar o seu software porque o caso não é que ficaria minha cabeça que está assim eu tenho lá eu tenho uma app que está bem tem bastante história para contar com relação a militações porque você não queria perder essa história até para se mudar a voltar alguma coisa é um sistema que é um sistema que está ocupando se você perde se ela for não tem um certo ponto o modelo anterior como é que se uma hipótese que foi legal que entrou errou o dever já atingiu a maturidade você já pode usar tudo como é que vai ficar principalmente por conta do migrate principalmente eu acredito que esse é o ponto de é faz um hack para poder usar o south no 1.7 eu não sei como é justamente para poder usar o comando porque o south ele o jungle ele procura primeiro pelos comandos das suas apps da app instalada eu acho justamente eu acho que você vai usar o migrate do south mesmo instalado eu acho que o back o que ele vai fazer é justamente para empurrar esse problema para depois então você vai continuar com o south depois ele vai empurrar com a barriga continuar com o south justamente usar o controle de diversão para cada app perde o histórico justamente mas pronto é justamente para mim sempre foi raro dar um acabou pronto galera acabou meu tempo aqui qualquer coisa a gente conversa aí fora meus contatos estão aí e obrigado obrigado Obrigado.